MTS, página 73, lição número 1. Essa lição número 1, ela é um binário composto, 6 por 8 é um binário composto, né? 6, nós sabemos que é binário composto. Então, nós temos aqui nessa lição as dinâmicas, né? Que é o P, piano. Aí nós vamos crescer um pouquinho aqui, aqui nós vamos entrar no piano novamente, e aqui nós vamos crescendo até chegar aqui um pouquinho. Aqui nós já fazemos totalmente piano, aqui nós já fazemos um forte nela, aqui nós já entramos pro piano novamente, certo? Aqui nós vamos crescendo pouco a pouco, como está pedindo aqui, ó, crescendo pouco a pouco, vamos na nossa velocidade de crescendo. Aqui nós vamos fazer o estacato. Quando nós tivermos o pontinho em cima da nota, nós vamos fazer estacato. Essa nota nós fazemos o forte e essa nota nós fazemos fraco, que é o som do piano, correto? Aqui nós continuamos no piano, porque ela já vem daqui no piano, né? Ela já vem daqui, então aqui nós continuamos fazendo o piano, certo? Aqui nessa nota nós vamos fazer aqui já um meio forte nela, e já entramos aqui novamente no som fraco. Aqui nós vamos crescendo, né? Vamos crescendo o som, e chegando aqui nós fazemos bem forte, não esquecendo das notas do estacato. Aqui nós vamos crescendo novamente o som, né? Pouco a pouco, como está pedindo, é pra crescer esse som pouco a pouco. Nós continuando nesse som na mesma velocidade. Aqui nós vamos fazer bem piano, bem pianinho, E aqui nessas três notinhas nós vamos fazer um pouco ralentando, pouco ral, né? E aqui nós já entramos novamente pro meio forte, finalizamos ela com um som bem piano, correto? Lembrando que essa lição, ela tem a divisão, né? Ela tem a subdivisão, que é a tafatife. A unidade de tempo dela é uma semínima pontuada. E a unidade do compasso dela é uma mínima pontuada.